Eu estou aqui de novo Porque teve que ser assim Mas já sei que este povo Esperou não foi por mim Eu estou aqui de novo Daí-me força e por fortos Eu daqui jamais meti-o Embora aqui caia morto Canta, canta velhinho Mostra antigamente como era Que este povo no caminho Está tudo a tudo esperar Está tudo a verdade Só eu sinto os meus carretos Oh, velho, lamigado Já não são estes corretos As coisas são como são Um homem não é sempre perfeito Mas só com tua apresentação O povo fica satisfeito Já fui tigre Já fui fera Já fui o pior que vi Daquele tanto que eu era Resta-me o que eu venço aqui Sou novo Mais não Te aconselho A cantarás sempre para a rua Já fostes novo Voais és velho Mais és sempre O que és a rua Sou velho Mais sou guapo Apesar de ser velhinho Mais ainda não sou trapo Enrolado no caminho Ainda mudas os pés Ainda mudas os pés Ainda estás dos teus haveres És velhinho És velhinho Mas tu és Cumpridor dos Teus deveres Sou velho Sou infeliz Juro a todos Que não mento Minha rima Guaíza-di Tudo aquilo que eu sinto Já cantas com dificuldade Já cantas com dificuldade Já cantas com dificuldade Pra quem medite e pensa O pior não é a idade O pior é a doença Uma perna Uma perna Uma perna Uma regola Mais uma perna Caipola Caipola Resta-me a língua que fala No que eu vou dizer agora Ei, velhinho, mas não se cala Tomem para o lado que tomem Uma perna assim que uma bengala Mas é sempre o mesmo homem Uma vida, sei que amor Oh, que tormento puxudo Não poda ver maior luz A quem me está Grandes sacrifícios somos teus Grande tormento, grande dor Mas se vives na graça de Deus Chego à vida, tens amor E vem só soltando o ar Oh, na rocha, oh, na serra Cristo sofreu muito mais Sendo o rei dos céus e terrai Deu suspiros e deu as Mas foi sempre um homem forte Cristo sofreu muito mais E nunca pediu a morte Cristo com toda a ternura Perto da virgem rainha Sofreu a sua mamagula Eu agora sou a sua mamagula Cristo se levanta e cai Cristo se levanta e cai E ainda pediu ao pai Perdão para quem o matou Eu peço a Cristo que venha E aí Toda a sara Para a vida E sa ar num horário E aí 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 P confirming E aí Que te dê apoio ao domicílio Com a feitura que tens E que venha em teu auxílio Para te sentir, João Peço por todos, peço Oh, no céu, oh, no altar Que a todos eu vi a luz Do seu facto inapurado Se eu tivesse o poder de Jesus No ano da eternidade Tirava-te uns pesos da cruz Para viveres à vontade Mas eu a cruz reputado Não me juro e feliz Desta fome estou pegando Os pecados que já fiz Não te esmagas Nem eu me esmago Em minuto ou segundo Tu pagas e eu pago Todos pagam-nos junto Quem vai a cantar na festa O mauveche realidade Aquele que faz a nesta Já é tempo de felicidade Depois de pagar Fica leve Fica leve Fica leve Da paciência Porque quem paga o que deve Limpa a sua consciência Que bela é Que bela é Cuada tua Que bela é Diz-se Estou quando o inteiro Minha consciência deixa a rua Está suja de lameiro Não está suja de lameiro Já a rua pensa no fim Que tu não és o primeiro Todos somos assim Vou ir ao Rio de Janeiro Para lavar minha dor Quando um dia São João Batizou Nosso Senhor Vai não, vai-as ao contrário Vai lá porque lá há bodos Mas primeiro passa no Calvário O lugar que Cristo morreu Morreu por todos Cuxa a rua Não pode ir A subida é atroz Não posso por lá subir Por quem subiu Já por nós Se não puderes Com a cruz Deita-te lá na rua Porque se ajudaram a Jesus Também ajudam Cuxa a rua Cuxa a rua Cuxa a rua Cuxa a rua Carinha Ah, tu e daí que vale Tu tens que ajudar a minha Minha cruz é desmarcada O Gilberto continua Em frente ele caminha Mas se eu ajudar a tua Quem é que me ajuda a minha Tu ainda és meu peito Quando morreres não mexeu O pedirá o nipotente Que te abra a porta do céu Eu posso entrar a seguir Espera aí para um bom lugar Puxa rua pode pedir E ele pode não aceitar Eu finado e tu finado Depois de sermos defuntos Lás de sentar o meu alvo Para a gente cantar juntos Cantar pé Europa eterno Sei que acompanhar-me vais O pior é se eu vou para o inferno Que a gente não se encontra mais Mas é finada memória Deu de glória Deus do céu Norte da cruz Naquele Ninho de glória Reino da Eterna Luz Se eu não entrar no teu jogo Não posso assistir às bodas Se for para o inferno o fogo Queima-me as cantigas todas Puxa a rua, nunca tem mais Pés e mãos, braços e pés Ai, na vida triste teima Como mãe, como tu és A gente vamos cantando Para qualquer pessoa Puxa a rua vai se preparando Para uma cantoria boa O Gilberto vai cantando Não se pica nos silvalos Puxa a rua vai chorando Com medo dos seus pecados Não vale a pena chorar Eu penso nisto talvez Porque temos que pagar O mal que a gente fez Oh, Figueiras do país Todos são homens de bem Tenho, estou, estou de mim E do Gilberto também Tudo começa assim Tudo vai e tudo vem Não tenham dó de mim Porque por mim estou bem Pessoas pretas e altas Na vida que a triste cofre Tenham todas as nossas faltas Neste mundo tudo só Eu agora me despeço Perdoai minhas doaridas Perdoai minhas doaridas Porque agora mora a todos peço Perdoai minhas doaridas Poderai minhas doaridas Com matrias Com matrias Pau, voltios, tito e corteis Parto por vós dando ais Parto por vós dando ais Por-me ver, claro que talvez A muitos não veja mais Ele a todos tem amizade Gosta de filhos, mães e pais Ele tem força de vontade Mas cantar não pode mais A gratação, a sua parte Mas acorda, amos e fome Lai-vou-tou, d'où j'nãi Minha alma, quando for para o outro mundo Ela cantar-se assojeita E está cantando assim Só para não fazer desfeitas As figueiras do país A minha alma, alma é bela Tchau, moa a tua, dux que tchau Mês podes, filte, capela Para as almas que é que mora Se fosse há vinte anos atrás Que ele tivesse a mente sã Juro que eu lhe era capaz De cantar até de manhã Oh, figueiras do país Oh, gente Que me queira Se alguém cá Chora por mim Eu por vós Choro também A gente não somos mordomos Porque a vida cansada nos contorna Afinal, o que a gente somos E no que a gente se torna A pessoa tem sonho enorme Quando faz Um figura Mas é pior quando dói No sono das sepulta Com o fudele Tenham dó Rebaralho para esta norma Que a gente nasce do pó E em pó E em pó Se transforma Não canta Tenham dó De mim O povo de boa vontade Toda a vida foi assim Para cantar Para cantar em infelicidade O povo de boa vontade O povo de boa vontade O povo de boa vontade E em pó E em pó Cheiro ou de palmas Merece o carinho De vocês Nos cruzeiros Ou nas ruas Mais largas Ou mais estreitinhas As palmas São todas tuas As pateadas São minhas Mesmo sem Dar bem um passo Ele de todos É amigo Só tem rosas No seu regaço E eu vivo Ao seu abrigo Ainda faz o que eu não faço Ainda diz o que eu não digo As rosas Que curte e vêm Com carígua Amor e fé Vou dizer Dentro de alguém A razão Pelo que é Pelo que é Outro dia Outro dia As deixei No altar De São José No teu hall Ainda não entro Ainda não chegou a hora Há e verão Há e verão Povo Neste centro Duas filheiras Duas filheiras Que o charrua Vai por dentro Eu vou pelo lado de fora O cantor O cantor Que me acarinhas O cantor Que me acarinhas Com essas coadras Como essas coadras Rainhas E como elas continuas Eu por mim Deixei as minhas Onde vais deixar as tuas Cantigas Deixaste as tuas cantigas E espalhadas Sem ter fim Por estas almas amigas Porque tu não és ruim Eu só deixei espigas Nas figueiras Do coelho Tu asis Pigas tem grão Benditas O seu ceifar Benditas E o grão É todo o sol E o grão Mesmo De pasmar E transformada Sem pão Hoje me Vem alimentar Ah, eu vou pedir De mão em mão Pelas portas Pelas portas Pelas ruas Pelas portas Todos me Têm atenção Mesmo Ao luar da rua Eu Eu Às vezes Peço Pão Para entregar Rocha Rua Olha aqui o Pão Que me entregas Oh, meu colega Querido Eu sei que Pão Não me negas Mas Mas Esse Grão Escolhido Às Vezes É Tranas Boas Sempre Fora Mal Moída Se Eu Trabalhar Sou Vence Se Não Pniejs Ou Se Pינו Ou Se Na Rua Ou Se eu do meu tivesse, não pedia a mais ninguém. Isto e dos amigos meus, A todos peço com calma, Louvo a todos e aos céus, Por quem peço, por minha alma. Aceitei meu último adeus, Hoje o vento ganha a forma. O charro é que teve calma, O charro é que aí está certo, O charro é que ganha a palma, O charro é que está mais perto, Entrega a Deus em alma, E um abraço ao Gilberto Pan. Excelentíssimo povo, Esta unimérrima localidade de guerreiros do país. A cantoria chegou ao fim certamente, Porque a noite já veio um bocadinho avançada, Mas eu antes de partir, Não posso partir, Que não diga, Duas, três fases, A todos vós. De certeza, Toda absoluta, Foi hoje, A minha final despedida, A todos vós. Muitas vezes, Aqui cantei, E ainda não me esqueci, De tudo, Tudo, De bom, Que vós fizestes sempre por mim. Portanto, Nesta última cantoria, Tenho, Que pedir a todos vós, Que me perdoem sinceramente, Bem do fundo das vossas boas almas, Todas as minhas faltas, Todos os meus erros, Todas as minhas leviandades, Próprias, De um artista que se apresenta, Que muitas vezes, Tente fazer das mentiras verdades, E das verdades mentiras. E isso aqui, Dá um trabalho ao medonho, Porque nós não viemos preparados com isso de cada. Portanto, Eu peço muita desculpa, Dos meus trabalhos, Dos meus pobres préstimos, Muito incapazes e mal feitos, Que desde há longos anos, Tenho espalhado por aqui, Neste jardim que rima, Figueiras de Paim. E agora, Parto muito embora tristonho, Muito embora cabisbaixo, Muito embora, Sentimentalmente chorando, As lágrimas que não se veem, Mas são as lágrimas que o coração cá dentro, Que não aparece, E que a alma em todos os seres que não aparece também, Choram juntos. Um obrigado, Um obrigado, Um obrigado, E um obrigado, Pelas vossas saúdes preciosas, Por todos aqueles, Que fazem parte, Das ditosas famílias, Deste, Encantador, Vário, E até, Um dia que Deus queira, Um obrigado muito grande. Aplausos. 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 Amém. 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 Já chegou a minha vez. Boa noite, Assembleia. De entregar a vocês os temas da minha ideia. Pra ti chego a primeira. Como quem vai ao pão de bundo. Por mim já estou na terceira. Já cansei o povo do. São três vezes sem escasso. Eu vi, viram vocês. Vamos a ver se eu faço o mesmo numa só vez. Três vezes. Três vezes. Somos três luzes. Três vezes. 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 Os horizontes que tens nessa ideia bela e dá-me água das tuas fontes, que eu estou aí, espera dela. Meus horizontes se ofuscaram, entre tantos, mais que vi. Minhas fontes se separam, já não tenho água por ti. Dá-me as tuas rosas belas, com princípio, meio e fim. Para eu colher cimentos delas e semear no meu jardim. Veio um vento ruim, antes das mais lindas coisas. Levas tu o meu jardim e secou as rosas tuas. Mostra-me que tens vergonha. Se não tiveres, não tenho razão. Não há tempo está de que ponha as tuas folhas no chão. Se caram as minhas fontes. A aventura foi-se embora. Levo os cedros dos mortos. O que queres? O que queres que eu faça agora? Dá-me água que eu tenho sede. Não me fales ao contrário. Dá-me peixe da tua rede. Dá-me pão do teu armário. O meu pão já temblou. O meu pão já temblou. Não tem valor afinal. O meu peixe é um futuro. O meu peixe é um futurno. Chega por não levar sal. Dá-me quadras ao desafio. Sei que de bons princípios vens Se não tiveres pão macio Dá-me desse que tu tens Para com milhões da tua laia Vem pontos pelo miúdo Só te posso lá na praia Porque a praia é que tem tudo Dá-me tua voz a cantar Dá-me a tua primavera Dá-me caminho para eu passar Que eu estou à tua espera Dou-te os cinco mandamentos Dois dezoito alianças E dou-te os dez mandamentos E as oito banha vento lanças Pelaquilo que eu escutei Ele está se aproximar Vamos a ver se eu sei Aceitar o que ele quer dar Dou-te tudo o que puder Aprendido no batismo E o povo se não souber Perdão o meu egoísmo O povo que está na rua Passava-me aqui a rolo Se eu até caço-te a rua Diziam que eu era todo De todas as qualidades Entre novas e velhinhas Não me aprende Destas maldades Das verdades Que são minhas Eu não aprendo muito bem Meus versos não têm medida E no mundo não há ninguém Que saiba tudo Toda a vida Então, diante de um estes Reunidos Filho, filha, pai e mãe Explica-me Cinco sentidos Que um dedo do mar montanha Eu posso te explicar Volte responder e manzinho Mas tu também Vais me ajudar Não estou a cantar sozinho Sem haver mais compromissos Sem haver mais compromissos Porque a vez não convém Quais são estes Três noviços Que a vida do homem tem Teus versos Não são perdidos Reconheço Reconheço o teu serviço Falaste-nos Cinco sentidos O que é que a mão tem com isso? Tu não reparaste Vai Diz Tito Colega Meu Que cada membro Nosso tem Aquilo Aquilo Que Deus lhe deu Tenho a boca Para comer Tenho os dedos Para palpar Tenho os olhos Para ver Tenho os olhos E o nariz Para cheirar Com coisas sérias Sérias não brinco Quando canto em comum Não vês aqueles que são cinco Que ainda te falto Isso agora vai vir Sei que tens versos capazes É os ouvidos para ouvir As perguntas que me fazes Se eu não falo em coisas tais De quem o João se deu Lá vá-me e entras mais Como essa agora foi Eu tenho ideia pouca Comparada à doxa rua Mas tenho uma língua na boca Que se compara com a tua Tenho a mesma cor A mesma graça O mesmo tem Mãe no jeito Mas é possível Mas é possível que ela faça O que esta minha tem feito Na minha língua Tenho fé Para cantar com o chão A minha língua 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 É, é das corteses A minha língua 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 É das corteses Nunca fala pelas costas Só te pode dizer às vezes Cozinhas que tu não gostas Usei essas armas infelizes Para ver se te safas bem Por cada vez que me dizes Eu posso te dizer sem Não julgues que eu morro à míngua Sou mais fraco, mas tenho juízo E também sem dobrar a língua Na hora que for preciso Tu tens cantigas de sobra Às vezes estão bem rimadas Mas o sino quando dobra Só dá duas pedaladas À vaidade não pertences Teus versos têm net e medida Só não quero que tu penses Que eu tenho a língua Nua comprida Ele comprida Não tem Não é mar e nem é louca Tamanho que cava bem Dentro de uma morrada boca Quem tenha Língua sublime Língua sublime E a usa Língua sublime Mais decente Pois é Ela que exprime Aquilo que a alma sente Às neiras Que eu acho alta No corpo De um infeliz É quando O corpo falta Aquilo que a língua diz Oh, ideia Que tanto junta Que eu não sei Se de mim gosta Cantei à laia De pergunta Não obtive Resposta Tu Para Porque Deus já deu a sorte Nas férias portugueses E se pretendo foi Olha as celas Mais estreitinhas Que gosto mais Das que são dos outros Que daquelas Que são minhas Ouve Ouve agora Que eu te digo Sei Sei que também És assim Eu sou muito Teu amigo Mas olha Eu gosto mais De mim A ilha terceira Tanta gente Que nela cabe Tantos cantores Tantos cantores Que cantam bem A costa Tantos cantores Essa quadra Essa quadra Não está justa Vais-me Desculpares A rua Porque eu canto À minha custa Como tu cantas À tua Nesta vida De boleta Quantos cantores Quantos cantores Quantos cantores Dom Cambela Quantos cantores Se estou fora Da boleta Não há um Que dá-lhe a neve Alguém Alguém Que me aconselha Para que eu seja Teu rival Mais a bater Em gente velha É um pecado Do mortal Essa está Fora da prova E é com grande distância Que vai ter Que vai ter Em gente nova É uma Ida Em Se eu quisesse Se eu quisesse Ponha-te À prova Diante Diante Com os pés Sem coveta Se eu quisesse Muleta Nunca mais Andava Andava-se Andava-se Não arranhas Ninguém Eu quero que o povo concorde Se eu quisesse Eu gosto Do teu cantar A tua A tua A tua Capacidade Dá-se Dá só Para toda a multidão Para toda a multidão Tenho unhas Sem ser gato Tenho dentes Sem ser gato E eu tenho Algum veneno Que tu olhas E não vês Podes pensar Que eu sou pequeno Não me engoles De uma vez Já estudei o que és Fiz o meu estudo comum Tu tens veneno Podes Sem matar Jato Nenhum Eu não Estou a atacar Só tento Ser engraçado Porque eu não quero Abusar Por saber Que ele Está cansado Oh João Nunca Me tratas Vê lá De forma Que medas Não Vês Que as Tuas Barracas Não mexem Nas Minhas Pedras Eu dou-te Pouco Trabalho Não sou peixe Da tua rede Sou apenas Sou apenas Um cascalho Que precisas Na parede Mas se a hora Se aproxima Daquela Maldita Maldita O trator Passa Por cima O cascalho Foi simbora Fui para a guerra, estou na paz Ouço em paz e picaritas O chão lá veio atrás Para endreitar as covetas O chão lá veio atrás Disso vir para a nossa terra Os pavos e ignorantes É que marcharam para a guerra Quando eu te dei facadas Já se passou essa hora Não me quiseste ajudar pancadas Disso o que é que queres agora Querias-me matar então Com duas traições agudas Caíram-te as facas no chão Com duas traições agudas Eu não te queria matar Para isso ainda sou menor Simplesmente queria provar Que ele ainda é o melhor Dia que foi Lá se salaia Deste enorme Brilhantismo Desta cidade Da praia E tão grande Quando me chamaram Vim cantar Todos virão Todos virão Que foi verdade Que foi verdade Isso é mentira Lisonjeia Lá imprópria Que foi verdade Que foi verdade Que eu canto aqui a noite inteira, se acaso for necessário. Para cantar a noite inteira, sei que tens esperança e fé, só se trouxerem uma cadeira, já não te aguentas de pé. Não me importo, diputais, o meu viní se duxagua. Vais em metros pelos anos, sem cuidares da vida tua. Olha que fácil não passas. Sorriso da primavera. Fartei-me das tuas ameaças, cá estou eu à tua espera. Falei-te na Virgem Senhora e no seu Filho Jesus. Duvidaste tudo fora, nem conheces sua cruz. Não sejas impertinente, se escutavas eu escutava. Olha que eu era paciente, mas a paciência se escutava. Vais então, aos que aqui estão, filhos, filhas, mães e pais. Diz-me agora, quantas são as virtudes que eu lhe 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 lhe. Não sei se tu notastes um cantor que canta bem. Fostes tu que me ensinastes, não se faz perguntas a ninguém. Essa resposta foi caipola e muito fora da lei. Eu quero é que digas agora aquilo que eu pudei. Perante homens e mulheres, não estás sendo bem educado. Quem és tu para dizeres que queres? Eu não sou teu empregado. Tchau. Já me explodindo. Tchau. Já me explodindo! Tchau. Tchau. Já me explodindo! Tchau. Os patetas são assim. É velho, mas quer crescer. Tenta fazer um bom serviço. Eu até posso não saber. Tu não tens nada com isso. Eu, para todos, sou bondoso. Não tem mais e não tem paz. Tu és um cantor vaidoso que tem variedade demais. Coroaram-te, era-se o rei. Pela fama em qualquer lugar cabes. Sabes coisas que eu não sei. E eu sei coisas que não sabes. Mais que homem teimoso este. Eu, igual, nunca encontrei. Porque nunca respondeste a coisas que eu perguntei. Creio que somos dois vaidosos. Perante os homens educados E com respeito a teimosos Creio que estamos empatados. Se eu fosse como tu és Um cantor de pouco fundo Cortava a cabeça, mãos e pés E para mim acabava o mundo Se não queres ser teimoso Vai avante, diz a verdade Já me chamaste, vai doze Qual é a minha vaidade? A tua vaidade é tanta Oh, meu Deus, dá-lhe o socorro Que lhe arrasta a velha manta Mas leva tudo no fogo Sei que não és cantor da lama Eu não sei se te ofendi É só pela idade e pela fama Que eu hoje te respeito aqui Larga-me a minha idade Larga-me a minha idade A minha fama igualmente Que eu tenho outra qualidade Que te mata de repente Ouve agora o que eu te digo Já há pouco Já há pouco incentivei Julgava que eras meu amigo Já vejo que me enganei És arrebitado do nariz Meio fácil da penola O mais fraco aprendiz Que eu tive na minha escola Castiga-me a tua vontade Não tenhas dor Não tenhas dor de mim enxerrua Se não queres a minha amizade Eu também não quero a tua Eu não te castigo à vontade Porque isso não manda à lei divina Se eu te bater Se eu te bater Se só me tarde Tinhas morte Repentida Tu não tenhas Ideia louca Agora Vejo a razão Que nunca Dizes com a boca O que sentes no coração Diante do homem Ou mulher No salão Ou no caminho Ou charro Ou se quiser Vem Ponte a cantar Sozinho Não penses Não é assim Responde Ao que eu te digo Dissestes-me há pouco a mim Que eras um meu amigo Meus instintos não falhavam Mostrei-te sempre quem sou Mostrei-te sempre quem sou Já colegas te faltaram Mas este nunca faltou Hoje a rua Hoje a rua Não é ruim Hoje a rua Trabalha sempre em comum Trabalha sempre em comum Mas se os amigos são assim Eu não preciso Não preciso De nenhum Mas olha que eu Assim não fui Juro por Deus No sacramento No sacramento Porque a minha Nem se possui Um enorme sentimento Já me chamaste Mentiroso Diz-me se isso é amizade Já me chamaste Mentiroso Diz-me se isso é amizade Eu sou dos cantandores tais E quando canto Não sou mudo Já me chamastei Já me chamastei Vezes mais E ainda não digo Ao teu lado Não doais Oh glória Desta terceira Oh glória Se tens vontade De chamar mais Ainda estou à tua beira Oh tu não sejas Ignorante Pensa na graça divina Dez vezes Já foi bastante Para aquele que te ensina Se ensinar é assim Se ensinar é assim Esse ensino não me consola E digo de mim para mim Não vou mais Não vou mais A tua escola O Imbra tem tantos estudantes E professores que mostram Com os maiores Mas os maiores E de nordas Ficam lá fora da rua Cantas sempre sem preguiça Mas olha, eu já vou para o fim Digo-me a que horas é a missa Nas figueiras do país Vais para o fim, vais para o começo Vais para trás, vais para diante Vais para o direito e para o avesso Este tatuá é bastante Vou para as rosas Para os mal me queres Com meus versos sem piada Vou para onde tu quiseres Mas já é de madrugada Tu não te importes da hora Isso não faz mal ao peito Não causa mola, demora Mas às vezes dá-me um jeito Já a rua respeita o João Quem te respeita aqui Mas olha que o avião Não vai esperar Eu não vou para a gente Eu vou para a gente Não vou para o tempo Vocês estão aqui Eu vou para o tempo Só que você gostou Eu vou para o tempo Eu é que pego a viagem, por isso não tens que ver. Talvez que eu dissesse a geneira, se a lua ia me perder, vai ficar cá na terceira, e eu não estou para o sofrer. Se eu ficasse na terceira, mais um, dois, três, quatro dias, eu perdi e a noite inteira, tu, mãe, nunca me solias. E agora, benditas almas, onde a verdade se encerra, com vossas maneiras calmas, em clima de paz, não da guerra, vou-me ajudar a dar palmas ao maior da nossa terra. Agradeço a mamas e a lourdos, agradeço a frios e a calmas, agradeço a quaresmas e a budos, e a ti, que me desalmas, agradeço a vós todos, corpos, vidas, também altos. Senhoras e senhores, eu pouco ou nada sei dizer, e acho que não é preciso dizer muito, para dizer o que eu quero dizer. Vocês acham que na despedida do charrua, que essas palmas que chegam, eu não acredito. Obrigado. Obrigado. E aí 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 E aí